Fala meus amigos, deixa eu mostrar para vocês um trompete que a gente está vendendo Trompete HS musical, customizado com acessórios da Padovani Music Esse trompete é um modelo 37 Select E ele já vem com o jogo de capelotes da Padovani Music Ele tem as peças móveis todas em banho de prata E ele está lindão, aqui está com bocal Padovani Standard Está lindão, trompete em nível profissional, muito bom Com som bem legal aí para vocês, tá bom? Dá uma olhadinha Aproveite! Aproveite! Tchau!